Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora é a consagração de Pepe Guardiola. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual que você me ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram e agora se inscrevendo aqui no canal do VSR, fazendo parte do clube de membros do canal do VSR, para você 20 centavos por dia apenas, e aqui para o canal você ajuda o meu trabalho e você traz novidades aqui para o canal. Então é só clicar aqui no Seja Membro, se você não puder ajudar nesse momento, simples, pega, compartilha, dizendo que agora o canal do VSR tem um clube de membros. Estou aqui ainda em Istambul, estou aqui na região das Mesquitas, no centro de Istambul, que é um ponto turístico, e aqui em Istambul viu a consagração de Pepe Guardiola. Aqui na cidade de Istambul, o Manchester City conseguiu vencer a Inter de Milão por 1x0, já falei do jogo no vídeo anterior, então se você quer saber as minhas impressões do jogo, está no vídeo anterior, mas esse título da Champions, ele dá uma coroação para o Pepe Guardiola e para a carreira do Pepe Guardiola e uma carreira relativamente bem curta. O Pepe Guardiola é treinador, enquanto treinador há 14 temporadas, e em 14 temporadas o Pepe Guardiola já é o segundo técnico com mais títulos na história, 35 títulos, só perde para Sir Alex Ferguson, que tem 49 conquistas, e aqui em Istambul, com essa conquista da Champions, o Guardiola conseguiu sua segunda triples-coroa. Na história do futebol europeu, a triples-coroa verdadeira, entre aspas, que é a triples-coroa de Campeonato Nacional, Copa Nacional e Champions, apenas 10 vezes aconteceu. Duas do Bayern, duas do Barcelona, e aí depois uma da Inter, uma do Celtic, da Escócia, uma do PSV, uma do Ajax, uma do próprio Manchester United, e está faltando uma aqui, e essa do Manchester City. E apenas o Pepe Guardiola tem mais de uma, conseguiu sua segunda triples-coroa, a primeira na temporada 8-9, e agora na temporada 22-23. E como eu falei nas minhas mídias sociais, falei no Instagram, falei no Twitter, o Pepe Guardiola não precisava ganhar a Champions pelo City, ele não precisava ganhar mais uma Champions, ele já tinha vencido duas com o Barcelona, em 8, em 9 e em 11, ele não precisava ganhar uma outra Champions para continuar, para ser reconhecido como um gênio do futebol. Ele é um gênio, ele já era um gênio do futebol. A conquista com o Manchester City, para algumas pessoas que preferem ver só o recorte, em vez de analisar toda a arte, toda a figura, eles diziam que o Pepe Guardiola precisava ganhar mais uma Champions, para mim não precisava. Para mim, ele já era gênio por tudo que ele fez, por ter feito a revolução mais recente do jogo, não que ele tenha feito sozinho, mas que quem tenha tido mais sucesso com a última revolução do futebol, que é você ter a posse de bola, se defender com a bola e a partir da posse de bola controlar plenamente os jogos e correr menos riscos e estar mais perto do gol, mais perto das vitórias, ele é o cara que aperfeiçoou e foi mais bem sucedido com essa estratégia, embora ele, por exemplo, tenha bebido muito do que fez o Luiz Aragonesco, a seleção espanhola de 2008. Então, embora ele não tenha sido o criador sozinho, ele é o rosto dessa última ou da mais recente revolução do futebol. Então, ele já era um gênio, ele já estava cotado como um gênio, no meu entendimento. Ele não precisava ganhar mais uma Champions para isso. Mas para uma galera que prefere ver o recorte ao todo, para uma galera, como diria Nelson Rodrigues, os idiotas da objetividade, ele precisava ganhar a Champions. E está aí a Champions com o Manchester City, que muita gente também dizia que nunca ia ganhar a Champions, que não era um clube com estofo para ganhar a Champions, que não era um clube cujo seria possível ganhar a Champions, como se essas pessoas não tivessem vergonha ou não ficassem coradas de fazer uma afirmação dessa num esporte como o futebol. No futebol, no futebol, as verdades mudam. As verdades se mexem a todo tempo. O futebol é muito dinâmico. Então, você cravava que o Manchester City nunca ia ganhar a Champions, como muita gente cravava que a Espanha nunca ia ganhar a Copa do Mundo, ou que o Corinthians nunca ia ganhar a Libertadores, ou que o Chelsea nunca ia ganhar a Champions League. E está aí a Champions e está na sala de troféu do Manchester. E não só uma Champions, uma Champions com uma triplice coroa. Então, para mim, o Guardiola não precisava, ele já era um gênio, mas para quem queria a Champions fora do Barcelona, sem ser com o Messi, sem ser com o Chaves, sem ser com o Iniesta, ou uma Champions com o Manchester City, a Champions está aí. Mas não é só isso. É uma Champions que veio com o Guardiola sendo o Guardiola. Guardiola fazendo uma alteração fantástica no meio da temporada, da forma do time jogar, passando a atacar em 3-2-5, passando a atacar com stones, deixando de ser um zagueiro ok, para virar um volante, um volante barra meia, articulador, capaz de, como ontem, entrar driblando pela zaga da Inter de Milão. Isso é dedo do Guardiola. Como ele fez, empurrando o Gundogan para virar um segundo atacante. E o Gundogan chegou no jogo da Champions com seis gols e duas assistências nas últimas seis partidas. Isso teve o dedo do Guardiola. E, principalmente, pegando o que aconteceu na final, para transformar o Rodri apenas de um volante passador para um cara mais perigoso, um cara que aparecia mais no campo de ataque. Como ele fez no golaço contra o Bayern, que ele gira e bota no ângulo, bate no ângulo, com o pé ruim. Ou como ele fez na final da Champions, aparecendo como um meia, aparecendo como um camisa 10, entrando na área para bater de primeiro, uma chapada muito bem feita, uma chapada perfeita, para fazer 1x0 o gol do título. Isso tem o dedo do Guardiola. A capacidade de transformar jogadores, a capacidade de mudar e de ver o que pouca gente vê. Quem imaginava que o Stones ia virar esse volante com uma capacidade, com uma noção incrível de jogar no campo de ataque com a bola? Ou o Rodri ia virar um camisa 10 em várias poças de bola? Um cara que recuperou o Sterling lá atrás, taxado como um negócio fracassado, jogou muito na mão dele. E agora, soube aproveitar, soube entregar o Grealish, também rotulado como um dinheiro jogado fora depois de uma primeira temporada, e que acho que era um exagero muito antecipado. E ele traz o Grealish para ser importante, traz o Grealish para ser um cara do diferente, de quebrar as linhas. Isso tem a cara do Guardiola. O Guardiola consegue enxergar o que nós normalmente não enxergamos. O Guardiola que tem uma fagulha fantástica de transformar o Messi num falso 9, e que depois continuou fazendo isso. Quantos jogadores o Guardiola transformou e mudou. Então, esse título, ele é a coroação de uma carreira que ainda tem muita coisa pela frente. Eu não sei quanto tempo o Guardiola ainda vai treinar, pela forma obsessiva que ele trabalha, talvez ele se canse, talvez mentalmente ele se canse, mas ele está muito empolgado e muito motivado no City. E acho que agora, com o título da Champions na bagagem, vai trazer uma leveza para todo mundo, para os jogadores e principalmente para o Guardiola. Então, o Guardiola aqui em Istambul se consagrou como um dos maiores, para muita gente, o maior treinador da história do futebol, conseguindo a Champions com o City e fora do Barcelona. E a boa notícia para quem ama futebol, para quem gosta de futebol bem jogado com os times do Guardiola, é que ele está muito bem, muito feliz e muito leve no City. Aquele Barcelona que estava pesado da reta final do Barcelona, e que estava claro que ele ia sair, no City ainda não chegou nesse nível. Então, a tendência é que a gente ainda veja muita coisa do Guardiola pela frente, a tendência é que a gente ainda veja o Guardiola brilhar demais. É um gênio, é um dos maiores, não precisava ganhar a Champions para a gente reafirmar isso, ele já era, mas para quem cravava, ele será um fracassado se não ganhar a Champions com o City, a Champions está aí, e com direito a triplice coroa. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto do atual, like, se inscreve no canal, copie o link do vídeo, espalha o seu grupo de WhatsApp, Telegram, e claro, entra aí no Seja Membro, e apoia, por favor, o canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.